Essa noite, gente, eu conversei com Deus, conversei com a espiritualidade e eles mandaram um recado pra você. Olhe pra dentro de você, faça o melhor por você, acredite em você, pois Deus está em qualquer lugar. Quando você tiver um sonho, não saber como decifrar, quando você achar que nada dá certo na sua vida, pare, pense. Peça pra espiritualidade, peça pro seu anjo da guarda, você não sabe como fazer? Então, eu tenho um recadinho pra você. A espiritualidade acabou de me mandar e eu vou dividir com você, tá? Tô aqui na Colômbia, mas a conexão é em qualquer lugar do planeta ou fora do planeta. Eu estou ligado sempre naquilo que me acompanha, naquilo que me guia. Em primeiro lugar, Deus, Jeula, né? Minha parte espiritual, minha parte estelar também, minha parte de Deus. Tenho um recadinho pra você. Tchau.